Hoje a gente vai fazer um ravioli recheado de mussarela de búfala e tomate seco. O número de ovos se refere ao número de pessoas que vão comer a massa. Aqui em casa, 4 pessoas vão comer. Por isso eu vou quebrar 4 ovos no processador. Vamos colocar sal, vamos colocar também azeite e farinha. Vamos bater essa mistura até dar liga. A massa ainda está muito mole, vamos colocar mais farinha. A massa ainda está muito mole, então mais farinha. Esse é o ponto da massa. Agora a gente vai despejar ela aqui na bancada para sovar. Vamos polvilhar a superfície com farinha. Agora é só sovar até que a massa fique elástica. Esse aqui é o ponto da massa. Ela precisa estar elástica, porém não pode grudar no dedo. Agora a gente vai fazer uma bolinha. Vamos cobrir ela com filme plástico. E ela vai ficar sentadinha aqui por uns 20 minutos. Para o recheio da ravioli, a gente vai utilizar tomate seco, mussarela de búfala e manjericão. A gente vai bater tudo num processador até formar uma pastinha. Nós vamos comer o ravioli com o molho básico de tomate. Tomate italiano, cebola, alho, manjericão, pimenta dedo de moça, azeite e vinho sangiovese. Cebola, alho e pimenta dedo de moça refogados. Agora eu entro os tomates italianos cortados ao meio. Sal. Pimenta do reino. Uma taça de vinho sangiovese. Agora a gente tampa e espera os tomates perderem água. Os tomates já estão molinhos. Folhas de manjericão. Passar pelo mixer ou por um liquidificador. Sempre na função pulsar, que é para o molho ficar pedaçudo. Agora a gente volta essa panela no fogo para reduzir mais um pouquinho. O molho de tomate já reduziu e esse aqui é o ponto que a gente quer e está bem pedaçudo. Agora que a massa já descansou, a gente vai abri-la. Vamos dividir essa massa ao meio. E vamos abrir essa primeira metade. Ela já está fina o suficiente. Eu consigo ver a pedra aqui por baixo. Agora é hora de colocar o recheio. Para cortar a massa, eu vou usar esse cortador aqui quadrado. Você pode usar um copo ou qualquer tipo de cortador que você tiver em casa. Até mesmo uma faca. Vou dividir essa massa ao meio. E vou dividir essa massa ao meio. Agora a gente aperta bem. Agora a gente vai cortar. A água já está fervendo. O molho de tomate aqui do lado. Uma frigideira. A gente coloca o cavioli na água fervendo com sal. Dá uma mexidinha para eles não grudarem. Enquanto os caviolos cozinham, a gente coloca aqui na frigideira uma boa colherada de manteiga. Folhinhas de manjericão. Um pouco de vinho branco. O ravioli está boiando. Ele não está afundando mais. Isso quer dizer que ele está cozido. Agora a gente vai tirá-lo dessa panela e vai direto para essa frigideira. Molho de tomate. Agora é só servir. Eu vou dividir.